Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou a Miria Rocha e hoje a gente vai falar sobre os ciúmes, é isso mesmo galera, sobre os ciúmes. Por que sobre os ciúmes, Miria? Por que? Porque gente, os ciúmes ele tá afetando muito os relacionamentos, entendeu? Inclusive por causa dos ciúmes, tem muita tragédia, tem muita agressão aí a mulher, não é verdade? Então, a gente vai falar um pouco dos ciúmes hoje pra vocês entenderem, né? E se você tá passando por esse tipo de problema, então presta muita atenção pra você se auto se analisar, pra ver o que está causando esse tipo de ciúmes, entendeu? Então, eu vou falar aqui pra vocês qual ponto que traz você ter tantos ciúmes assim de uma pessoa. Então, se tá acontecendo com você, veja onde e o porquê que você está tendo esse comportamento aí, tá bom? Então, vamos lá gente. O porquê que a pessoa tem uns ciúmes daquela pessoa que se sente dona? Por que? Você tem que prestar atenção se é por alguma coisa na sua infância, se é alguma coisa no seu passado, entendeu? Que tá te levando a ter esse pensamento. Por quê? Porque às vezes a pessoa, ela tem um ciúmes tão assim do companheiro, da companheira, que não é normal, que poxa, acaba prejudicando o relacionamento, né? Acaba trazendo, acarretando outros tipos de problema. Então, pra você não ter esse tipo de problema, presta muita atenção em tudo que eu vou falar aqui e ver se isso está acontecendo com você, tá bom? Porque, gente, é normal o ser humano sentir ciúmes. É normal a gente ter ciúmes, mas quando é demais, a gente tem que procurar ajuda, tá bom? Então, vamos lá. Você pode ter esse tipo, é... Ter essa reação de ter tantos ciúmes da pessoa que tá com você. Por quê? Porque às vezes você passou por uma traição, porque às vezes você perdeu a confiança em alguém que você tava no seu passado e por isso você vai achar que todas as pessoas que você se relacionar vai fazer a mesma coisa com você. Só que não. Gente, se você teve algum tipo de situação dessa no passado, deixa no passado, tá? Vamos focar no presente, no que você está vivendo. Então, vai o quê? Vai de você falar com a pessoa, não é verdade? Poxa, tentar ali entrar num diálogo, como eu sempre falo. A gente tem que sempre dialogar com a pessoa, né? Pra não tá acontecendo essas coisas. E uma, gente, muito importante, você diferenciar, né? A realidade da sua imaginação. Então, não vai ficar naquela paranoia. Ai, deixa eu ver seu celular, deixa eu ver sua carteira, deixa eu ver... É, senti o cheiro do perfume da opa. Entendeu? Aquele tipo de pessoa que, poxa, é obcecado. Entende? Então, ter ciúmes é normal, mas vamos ter um ciúmes saudável. Um ciúmes que não vai te fazer mal. Porque, gente, de verdade, a pessoa que ela sente que ela passa por isso, dos ciúmes, ela faz tanto mal pra ela, como pro parceiro ou pra parceira. Então, não vai você pensando que, poxa, ai, não, aquela pessoa é muito ciumenta. Mas, gente, põe uma coisa na cabeça de vocês. Aquela pessoa também tem sentimento. Aquela pessoa também sofre. Então, é muito importante, quando chega numa situação dessa, a gente admitir de procurar uma ajuda, não é verdade? Porque você sozinho nessa caminhada vai ser muito difícil. Se você não se ajudar, não procurar ajuda, não vai dar certo nenhum tipo de relacionamento que você se envolver. Não vai. Por quê? Porque você vai ter aquele sentimento de posse. E é igual aquele velho ditado, ninguém é de ninguém. Gente, não significa que você vai sair aí no relacionamento ficando com todo mundo. Claro que não. Quando a gente fala ninguém é de ninguém, é que você não pode, entendeu? Colocar a sua felicidade nas mãos de outra pessoa. Por quê? Porque pode acontecer de não dar certo, né? Daquela pessoa se interessar por outra. E daí você vai fazer o quê? Você vai matar? Você vai esfolar ela? Não, gente. Entendeu? Porque ela tem o livre arbítrio de se relacionar com quem ela quiser. Ela não vai ser obrigada a ficar com você. Então, o que que acontece mais quando a pessoa tem o autoestima lá embaixo? Então, se você tem o autoestima lá embaixo, meu, de verdade, entendeu? Se é pelo cabelo, pelo corpo, pelo sorriso, por qualquer coisa que seja, que não seja por beleza, se ame, entendeu? Vai procurar ter os seus pensamentos positivos, porque uma pessoa ciumenta é o que ela pensa. É só coisas negativas e tá errado, né? Porque se a outra pessoa, poxa, precisa ir em algum lugar, daí o celular descarrega. Ou ela está num lugar que não pode atender o celular naquele momento. Daí a pessoa vai, liga, nada. Manda mensagem, nada. Aquela pessoa já vai começar a idealizar mil e uma coisa. Entende? Só que ela não vai imaginar que a pessoa não pode atender, que a pessoa está ocupada, que a pessoa foi no banheiro, foi cagar, foi fazer alguma coisa, gente. Então, é muito importante que você não deixe chegar nessa situação. Porque de verdade, nem você vai ser uma pessoa feliz, nem quem está do seu lado também não vai ser feliz, né? Então, se é uma pessoa que já te deu motivos pra você não confiar, entendeu? Então, aí já é uma outra situação, né? Porque essa pessoa, se você escolheu em ficar com ela, ela vai ter que reconquistar a sua confiança. E você vai ter que estar aberto pra isso. Porque você escolheu continuar na situação, né? Então, quando acontece isso com a gente, é difícil, é difícil, a gente sofre, a gente chora, né? A gente fala que a vida acabou, mas não acabou, entendeu? Tudo nessa vida passa, mas se você decidiu ficar com essa pessoa, é porque tem um sentimento. Então, se tem um sentimento, vamos procurar trabalhar, né? Nesse sentimento aí, pra você tá pegando a confiança na pessoa de volta, que vai depender muito dela, não é verdade? E tem o ciumento também, que, gente, quando tá ali naqueles ciúmes todos, é porque a pessoa tem medo, né? Que você vai fazer o que ela faz. Ela tem medo que você tenha a capacidade de conseguir fazer o que ela faz. Porque, poxa, se ela acha alguém lá fora interessado nela, por que você não vai achar? Fala pra mim. Então, é por isso que a pessoa tenta, sabe, construir essa bolha em torno de si. E fica nesse ciúmes possessivo. Se você fala que vai no banco ou fala que vai em algum outro lugar, tira a foto pra me ver. Cara, isso é um cúmulo. A pessoa pedir pra você tirar a foto pra ela ter a certeza que você está naquele lugar. Então, se você passa por esse tipo de coisas, né? Se é por causa que a pessoa fez você perder a confiança, deixa aí nos comentários, né? Pra gente fazer um vídeo sobre a confiança, tá bom? Que eu vou adorar ajudar vocês. Então, gente, vocês têm que ver da onde que vem esses ciúmes, né? Às vezes é porque foi um filho mimado, uma filha, filho único, é o queridinho do papai e da mamãe. Só que, gente, vocês cresceram. Então, vocês não têm que ficar nessa bolha, entendeu? É, tem que viver a vida, gente. Não, porque todo mundo tem que ter o livre-arbítrio de pensar o que ela quiser, de conversar, de imaginar. Então, não vai ser você que vai controlar os pensamentos, a vontade dessa pessoa. Se você for essa pessoa que quer fazer isso, de verdade, você só vai afastar essa pessoa de você, entende? Então, se você quer estar com essa pessoa, trabalha esses ciúmes, trabalha essa autoestima. Vai muito no diálogo, entendeu? Porque a gente, assim, quando tá nesse mundo aí de sentir ciúmes de tudo, gente, o cara virou o pessoal. Onde você tá olhando? Pra quem que você tá olhando? Deixa eu ver seu celular, né? Então, é uma coisa que acaba ficando chata. Muito, você vai sufocando aquela pessoa. Por isso que o relacionamento não vai adiante. Você entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam, né? E por que procurar uma ajuda quando esses ciúmes ficam demais? Porque, gente, quando a gente vê coisas aonde não tem, a gente faz loucuras. A gente faz cagada. Então, pra você não fazer isso, pra você não passar por esse tipo de coisas, né? Converse, veja onde que tá, da onde que tá saindo todos esses ciúmes, entendeu? Porque aí você vai viver muito mais feliz, que eu tenho certeza absoluta, que uma pessoa que fica, né, colocando pensamentos negativos, pensando coisas negativas, essa pessoa, ela não vive feliz. Ela não vive bem consigo mesmo. Então, é muito importante que você veja isso na sua vida, pra você não deixar que isso aconteça, tá? E se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho, tá? Vamos aí compartilhar esse vídeo com todo mundo. Por quê? Porque o nosso canal é desses. A gente gosta de falar de relacionamento, a gente fala de sexo, né? A gente fala dessas coisas que dá prazer nas nossas vidas. Não é verdade? Então, gente, vamos sair aí compartilhando, né, com todo mundo, porque eu acho que tem muita gente que precisa, né, desse tipo de ajuda, precisa ouvir alguém pra se auto, né, como que eu falo pra vocês, fazer uma análise em vocês mesmo, né, pra ver o que está acontecendo. Então, faça isso, deixa aí nos comentários se você tem esse tipo de ciúmes, se você é assim, possessivo, né, que não pode. Então, vamos aí conversar mais, né, deixa aí nos comentários que eu vou adorar responder pra vocês, tá bom? E um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tudo de bom!